Lanche rápido na sanduicheira em apenas 5 minutos E para começarmos em um recipiente vamos adicionar meia xícara de farinha de trigo Um ovo Meia xícara de leite Agora é só a gente misturar tudo isso muito bem até ficar bem homogêneo Logo em seguida vamos adicionar uma colher de sopa de óleo Um pouco de sal Pimenta do reino a gosto E para finalizar uma colher de chá de fermento Agora é só a gente voltar a misturar tudo isso muito bem Com a nossa sanduicheira já quente vamos adicionar um pouco de manteiga Com a nossa forma já untada vamos adicionar um pouco da nossa massa Com a ajuda de uma colher vamos ajeitar para que fique tudo uniforme Agora é só rechear conforme a sua preferência Aqui adicionei um pouco de cebola Mussarela E um pouco de orégano E o recheio você pode fazer conforme a sua preferência Podendo colocar tomate, frango, presunto, entre outros Agora é só a gente completar com a massa Fechar a sanduicheira e deixar até dourar dos dois lados E quando já estiver bem douradinho já está pronto Agora é só colocar num prato e se deliciar E olha só pessoal como fica incrível o nosso lanche Super rápido, fácil, sem contar que fica uma delícia E essa foi mais uma receitinha Eu espero que tenham gostado Um forte abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí